Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Isled. Galera, isso mesmo, estamos aqui com um modo diferente, não sei se é um modo diferente o sistema do jogo. Mas aqui você tem que ir liberando os dinossauros, eu acho que deve ser tipo um sistema de caçada. E tem aqui, não sei se os humanos são liberados, mas tem aqui humanos, primitivos, mercenários e tal. Não sei se dá para estar liberando, mas até agora não apareceu nada aqui nesta parte. Mas se eu colocar aqui carnívoros já aparece. E aí você vai liberando conforme o nível, tem os pontos, quantos pontos você precisa e o tier. No caso, eu acho que deve ser o level que você deve estar. Então eu vou estar trazendo neste modo aqui, tá? Eu vou aqui no carnívoro, vou estar usando esse primeiro dinossauro aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou nesse primeiro aqui, o R. R. Rarossauro, sei lá. Vamos lá. Vou estar aqui dando um lock e vou entrar no server, cara. Vamos lá. Cara, que isso? Cara, ele é bem pequeno. Parece ser da família do quê? Dos raptores? Mais ou menos? Ele é carnívoro. Com certeza é carnívoro. E ele é rápido, cara. Tem água aqui embaixo já, cara. Já conseguimos um lago. E esse modo aqui é o modo mais PVP frenético, tá? Que vai ter humanos. Não sei se é agora. Eu não posso cair aqui, cara. Se eu cair aqui eu morro. E o jogo teve uma melhorada gráfica, que deu um probleminha até na hora de gravar. Eu não consegui gravar, cara. Cara, eu não posso cair aqui. Tem água ali, tem tudo. Eu não posso cair ali. Se eu cair eu morro, cara. Quebra perna. Igual no último vídeo, né? Carnossauro parecia uma dançarina de funk, igual disse um inscrito. Que ela ficava balançando a cauda, cara. Vamos ver aqui se eu consigo descer aqui de boa, sem cair, sem quebrar a perna. Sem começar o gameplay com a perna quebrada. Vamos lá, bem devagarzinho. Aê. Show de bola. Galera, então isso daqui vai ser um sistema um pouco mais frenético, onde vai ter humanos, né? Os mercenários. Que vão estar... Caraca, velho. Quase que eu me joguei, me esborrachei lá embaixo. Vamos lá. Vamos dar uma volta aqui. Vamos ver se a gente consegue achar. E lembrando, galera, o número 1 é para você dar um grito para ver se acha, um rugido, né? Para ver se você acha mais players na sessão. O número 2 quer dizer que você é amigo. O número 3 quer dizer que você não é amigo. E o número 4 quer dizer que você é um retardado, tá? Não, você está pedindo ajuda para atacar mais players, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos dar uma volta aqui. Vamos ver se a gente consegue achar algum dinossauro, cara. E lembrando que pelo nosso... Pelo... Cara, eu estou ouvindo dinossauro aqui, cara. Eu estou ouvindo dinossauro aqui. Eu ouvi dinossauro aqui. De repente ele está só na espreita aí, querendo me atacar. E lembrando que esses outros dinossauros que a gente encontra aqui são players, viu, galera? São players que vão estar jogando com a gente, que estão aí na sessão. Deixa eu ver como é que eu faço para ver. Ó, a sessão está cheia, cara. A sessão está cheia. Tem, ó. Tem uns par de cara aqui. Tem até a Lua Santana aqui. Lua Santana está jogando aqui, cara. Não acredito. Parece Lua Santana. Mas vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma... Cara, eu não posso cair aqui de jeito nenhum, cara. E eu fui nascer justo numa ribanceira, viu? Estou lento aqui. Eu acho incrível. Os respaldos aqui é uma delícia. E eu posso cair... Eu não posso cair aqui, cara. Eu não posso cair aqui. Então vamos lá. Então, galera, estamos agora com esse dinossaurinho aqui, que eu não sei o nome. É o Errororossauro. E eu... Olha, quase. Olha, que pulinho. Uh, olha, que pulinho. Cara, eu vou ter que sair daqui. Vou ter que dar um jeito de sair daqui. E ele é bem rápido, cara. Ele é estilo... Um retro, ó. Ele dá um pulo aqui, ele pega no pescoço e já era, mano. Não dá nem nega. Deixa eu ver aqui, cara. Acho que eu vou ter que voltar pra onde eu estava. Porque aqui é a parte da água. A parte de cima. Eu vou ter que voltar lá pra cima, galera. Lembrando, cara, que eu estou jogando aqui. Eu estou conseguindo gravar em 20, 25 FPS no máximo. E olha que o jogo não está nem no talo, hein. É impressão minha ou eu estou sangrando? Ah, não. Eu sei que eu estava sangrando, cara. E uma dica do inscrito. Metralha, aperta H. Apertei H. O que acontece? Ah, recupera a estamina, cara. Eu não sabia disso. Eu achava que era o botão C, galera. Porque o botão C, ele também é baixo, ó. Só que não recupera a estamina, ó. Entendeu? Então, o botão H é para a recuperação da sua estamina. Se você correr demais. Cara, eu precisaria descer lá embaixo, né? Mano, eu não vou nem dar de louco. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a volta aqui por cima. Vamos ver se ele consegue. Cara, eu fui... Olha a bimboca que eu fui na... Ah! Ah! Não quebrou o osso, cara. Não quebrou o osso. É um milagre. É um milagre. É um dinossauro imortal, cara. Caiu dentro d'água no... Está sangrando? Não. Caraca, velho. Nossa, esse gritinho meu foi uma beleza, né, mano? Coisa linda de grito, velho. Eu preciso achar algum dinossauro aqui para me matar, cara. Para me comer, que eu já estou com fome. Então, vamos lá, galera. Vamos dar a volta aqui. Vamos lá. Vamos subir aqui. Cara, deixa eu ver aqui para mim... Hã? O que aconteceu, cara? O que aconteceu, cara? Aqui é o final do jogo. Cara, que respawn mais filha da mãe, cara. Mano, eu consigo descer aqui? Consigo. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Cara, como que eu vou descer ali, cara? Ah, mano, machucou. Quebrou a perna, idiota. Ah lá, fui extinto. Fui extinto, cara. Vamos ver se o respawn agora dá uma ajeitada. Vamos aqui, ó. Juvenil ainda. Preciso de ponto. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ah, respawnei. Mesmo lugar? Não. Agora estamos em um lugar um pouco diferente, cara. Aí é. Agora podemos ir atrás de nossas presas. Cara, eu caí no mesmo lugar. Ou não? Não. Lembrando, galera, que eu caí de uma altura bem alta, né, mano? E correndo ainda. As planícies aqui são bem montanhosas, cara. Cadê? Vou lá no vulcão, atrás de metal, cara. Vamos lá, atrás de metal. Não acho ninguém, cara. O servidor tá cheio. O servidor tá cheio, cara. Olha lá. Tá cheio de player. E não acho um. Tem até o Rick lá do The Walking Dead jogando aqui. Vamos ver se eu acho alguém. Não acho ninguém, cara. Eu quero atacar, cara. Isso aqui é pvp, cara. Quero morder umas jugulares aqui. Vamos ver aqui. Cara, lembrando que a gente vai começar a série. Dar continuidade na nossa série com os carnívoros. A hora que eu terminar com os carnívoros, eu vou estar trazendo os herbívoros. E a hora que eu liberar esse modo aqui com os humanos, eu vou trazer os humanos também, cara. Pra gente ver o que a gente consegue fazer. Porque eu até agora não pesquisei muito sobre o jogo, cara. Eu só acho que o respawn é um pouco ingrato. Se eu precisar de carne aqui, ó. Que nem a carne... A carne tá caindo rápido. A fome, né? E lá é uma ribanceira. É um buraco. Vou descer aqui. Aonde tem muita floresta, tem bastante herbívoro, né? Normalmente... Ah, carne, carne. Carne, não. Madeira. Madeira. Não preciso de madeira. Achei que era carne. Achei que era algum dinossauro morto. Alguma coisa do gênero. Galera, eu não posso ficar andando muito aqui. Senão... Vai ficar meio complicado, né? E a estamina do bichinho é boa, cara. Ele é um bicho próprio pra caça. Bem rápido. Deve atingir a média de uns... Acho que uns 60 km por hora nessa caminhadinha dele aqui. O tamanho dele deve ser do tamanho de um ser humano, mais ou menos. Vai, mano. Pula aí, tio. Aê. Eu preciso... Eu gostaria muito que o jogo me ajudasse. Me respawnasse num lugar onde tem mais players, cara. Aqui eu tô meio isolado. Meio triste, sozinho. Vamos lá. Cara, pula, filho. Pula, pula, pula. Isso. Cara, eu preciso só achar um dinossaurinho aí pra mim... Dar umas mordidas no pé da orelha dele. Vai ficar mais fácil. Vamos lá. Cadê as planícies rochosas? Não tem... Tem mapa aqui? Não tem mapa, cara. Acho que eles não... Na próxima atualização, eles vão ter que pôr um mapa aí pra gente sintonizar. Ver onde é que tem outros players. Vamos, cara. Vamos. Você pode. Você consegue. Vamos lá, cara. Eu tô andando aqui. Vamos lá. Vamos achar alguma coisa, meu. Não acha nada, cara. Cadê os outros players? Ah, cara. Eu vou achar alguma coisa aqui, mano. Não vou achar nada, cara. Galera. Eu sei que é complicado. Eu sei que é meio complicado a situação. Mas estamos aí... À procura de novos dinossauros. Novos amigos aí. E eu preciso achar dinossauro. Matar dinossauro pra ganhar ponto. Pra liberar os outros dinossauros, né? Neste modo que eu estou jogando, né? O último modo que eu joguei é o modo livre, né? Onde você entra com qualquer dinossauro à sua escolha. E vai... Cara, a estamina caiu agora. Vamos descansar aqui um pouquinho. Cara, tem um dinossauro lá atrás, velho. Eu vou atrás dele, mas vem aqui. É aquele ali que vai ser a minha presa, cara. Olha lá, velho. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Eu já vou chegar atacando, cara. Eu não quero nem saber se eu morrer. Porque eu já andei demais. Não consegui nada. Ele tá lá, cara. Será que eu volto? Olha ele tá vindo. É, cara. Já tá recuperando bem a estamina. Vamos lá. Eu vou atrás dele, galera. Pra ver se eu consigo... Uma carne, cara. Tô precisando de carne. Carne, fibra. Estava mais ou menos por aqui, né? Cadê, cara? Cadê você? Mano, não vou ficar andando à toa, né? Eu vim aqui pra... Pra devorar um bichinho aí. Cadê? Cadê você, cara? Eu acho que ele... Eu acho que ele vazou do server. Só pode. Ali, cara. Ele saiu do server. Não. Cadê? Ali, ali, cara. Ali. Ali, mano. Ali na frente, vocês estão vendo? É ali que ele vai morrer, cara. Fica aí. Só espreitando, meu irmão. Ou será que é a árvore, cara? Vamos ver o que é aquilo ali. Ou eu tô vendo demais? Cara, é um dinossauro ali, não é? É a mesma espécie, cara. Eu vou chegar. Oi, tudo bem? Oi. Volta aqui, tio. Eu vou comê-lo. Vai, morre aí. Vai morrer. Morre, cromunho. Não, filho. Não é assim, filho. Não é massa mesmo. Ele vai me matar, cara. Ah, matei, cara. Vou morrer também, cara. Eu vou ser extinto. Não, mano. Eu morri. Galera, vocês viram aí que eu morri. Não teve jeito. Eu ganhei algum ponto. Eu ganhei nada, cara. Eu não ganhei. Eu tô zerado de ponto. Vamos lá, cara. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like. E, mano, é nóis. Valeu, Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês. E aí, cara, eu vou seanger. E aí, cara. É nóis. E aí, cara, eu vou fazer isso. E aí, cara.